Aqui ó, o jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, rolê com o prefeito, aqui ó, prefeitão agora, retribuindo a carona aqui ó, e aí lá, quando o Fernando vem atrás, e aí Fernando, dá um salve aí, salve, salve, futuro professor de educação física, sou, sou mesmo, sou mesmo, tá aí, talento e trabalhador esse moleque, que fase é, cara, mas tá bem?